O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, foi condenado pela Justiça Eleitoral a mais de 10 anos de prisão. As acusações são de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, quando Pimentel era ministro do governo de Dilma Rousseff. O ex-governador de Minas estava em casa quando recebeu a notícia. Depois, teria deixado o prédio onde mora. Ele mora aqui. Mas agora ele não está em casa? Não se encontra no momento. Muito obrigado. Segundo a Justiça, os crimes aconteceram entre 2011 e 2014, quando Pimentel era ministro do desenvolvimento no governo Dilma. Ele teria usado o cargo para beneficiar a JHSF em corporações. Em troca, a empresa teria feito repasses ao PT e a Pimentel para a campanha eleitoral de 2014, quando ele disputou e foi eleito governador de Minas. A juíza do caso determinou que a pena seja cumprida inicialmente no regime fechado. O ex-governador pode recorrer em liberdade. A Justiça se convenceu da culpa de Pimentel a partir de uma delação premiada, feita por um dos maiores aliados dele. O empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, era um dos amigos mais próximos de Pimentel. Ele revelou aos investigadores que a JHSF em corporações pagou 4 milhões e 250 mil reais de propina. Parte do dinheiro teria ido para o Partido dos Trabalhadores e outra teria pago despesas da campanha eleitoral de Pimentel por meio de transferências feitas ao Instituto de Pesquisas Vox Populi, como Caixa 2. Os valores constam na prestação de contas eleitorais. Bené foi condenado a oito anos de prisão e admitiu que usava a própria gráfica para lavar o dinheiro. A pena para Marcos Coimbra e Márcio Irã Moraes, do Vox Populi, foi de dois anos e nove meses e foi substituída por prestação de serviços comunitários. O empresário José Auriemu Neto, da JHSF Incorporações, fez acordo de delação premiada em 2017. O processo contra ele foi suspenso depois da promessa de doação de um milhão de reais para o Hospital do Câncer em Barretos. O ex-governador de Minas classificou a sentença como absurda, injusta e juridicamente insustentável. A empresa JHSF disse que não é parte nesse processo. A defesa de Márcio Irã afirmou que ele não prestava mais serviços à Vox Populi na data dos supostos crimes. O advogado de Marcos Coimbra disse que não iria se manifestar. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Benedito Rodrigues.